Olá pessoal, hoje nós vamos abrir duas caixas da Eudora Sabonete em barra, H com duas unidades Nina Secret, Bluma, Nutri Fresh, é lançamento, Tina, você que entende? Nina Secret, máscara, de cílios e mais sabonete, só nessa caixa Sacolas, não é batom, isso aqui é da Nina Secret também, Blush e Gold, esse aqui é o pêssego secreto e aqui é Blush também? Blush e Gold, nossa que escuro! O Amora, totalmente escuro, então é isso aí gente, já terminamos nossa abertura de caixa aí da Eudora, então beijo para vocês e até o próximo, tchau! Goodbye!